Olá pessoal tudo bem com vocês no vídeo de hoje eu vou falar sobre esses dois perfuminhos aqui da linha Amor e Mil da Jenny Arts caso você ainda não seja inscrito no canal se inscreva no canal assista o vídeo até o final deixa o seu like deixa o seu joinha compartilhe comente ajude a gente a crescer bom gente esse aqui é o Amor e Mil Passion ó ele assim tá tem essa florzinha lapidada todo pratinha isso aqui que seria a tampinha uma cobrinha tá ó o pouquinho dele é uma cobrinha ele vem com borrifador tá esses dois aqui eu comprei numa promoção da Guel Niche então só o Amor e Mil Passion vem na caixinha tá caixinha dele assim eu peguei uma promoção que tava na Guel Niche que você comprava um e ganhava o outro sem a caixa tá super compensou o preço não vou lembrar agora de cabeça quanto eu não paguei mas acho que foi uns 82 83 reais saiu mais ou menos 41 reais cada um e alguma coisinha tá eles são importados tá esses perfumes esse aqui o Amor e Mil Forever ele já é douradinho tá vendo os detalhes dele em dourado também é jateado aqui e também ó sai com borrifador também é uma cobrinha só que aqui a cobrinha é dourada tá e vamos falar primeiro desse do Amor e Mil Passion deixa eu tentar deixar ele aqui um pouquinho mais centralizado pronto ele é considerado um eau de parfum tá ele não é bomba esse aqui ele foi lançado em 2014 ele é um floral frutado ele fixa bem projeta mais ou menos umas três horas tá ele não é nenhuma bombinha dá para usar a noite agora no verão tranquilamente ele tem assim um eu sinto nele uma fruta suculenta mas sem ser gourmand tá nada cítrico não sinto esse cheiro cítrico nele ele é bem gostoso as notas de topo dele são tangerina framboesa e flor de pêssego eu acho que na minha pele a nota que mais se destacou foi a framboesa mas foi bem gostosinha tá gente as notas de coração são orquídea jasmin e peônia e o fundo é almíscar branco madeira cachimir patioli rooriza e baunilha tá eu gosto muito de perfumes que tem nota de jasmin então talvez por isso que eu tenho gostar bem dele eu usei ele no dia de calor não me incomodou em nada tá agora vamos falar desse aqui ó o amor e mil forever eu andei dando uma olhadinha lá no canal no site da galniche parece que ainda tem a promoção lá tá esses dois eu comprei lá e ainda coloquei o cupom da luma da luma serve e ainda conseguir mais um descontinho tá bom gente então quem quiser dar uma olhada lá ver se ainda tá valendo a promoção né de comprando um com a caixa bonitinho você ganha o segundo sem a caixa e se você colocar ainda o cupom dela ainda dá um pouquinho mais de desconto tá bom esse amor e mil forever ele é de 2011 tá ele é um floral frutado também ele é fresco esse aqui para mim é bem verão dá para usar de dia de noite com esse aí também vou me esbaldar agora no verão vou usar bastante as cores de topo dele são bergamota limão verdadeiro amalfi rosa cassis ou groselha preta as notas de coração são pêssego frutas tropicais jasmin e canela a nota de fundo é almíscar âmbar maçã vermelha para mim ele é suave ele é bem agradável com uma pegadinha de salada de fruta sabe ele dá uma misturadinha não consigo sentir uma fruta específica dele tá bom ele é bom para o dia a dia e para o verão até para quem trabalha esse perfume aqui é o tipo de perfume que não vai incomodar tá bom ele projeto fixei umas quatro horas se você trabalha mais do que isso e quiser levar dá para levar na bolsa ele não é muito grande ele me toma meia maçã juntando os dois dá uma maçãzinha né ele é bem gostosinho então caso você trabalhe vai ter que carregar ele na bolsa para reaplicar tá bom mas eles são bem gostosinhos esse aqui para o verão acho magnífico tá bom esse outro aqui também dá para usar super agora no verão tá mas ele é um pouquinho mais doce do que esse daqui esse aqui é bem cara de verão é bom mesmo tá espero que vocês tenham gostado do vídeo caso tenham gostado deixe seu like compartilhe comente se inscreva no canal beijinhos até o próximo vídeo tchau tchau